Tem um bomba ainda. Passando bomb. Passou bomb já, bomb. Marotei, marotei, marotei. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Bomb o ultimo. Tira a cara, tira a cara. E o DP. Janelo homem deu TP vendo. Calma aí o pava. Calma aí o RD ó. C 잘못 souber pavó Silva, Se inscreva em пос C admittedly o top.